em medvs.com.br. Gilberto. Pensar a Cidade Com Bruna Subtits Vamos pensar a cidade, Bruna? Vamos. Vou fazer aquele convite de toda quarta-feira para quem quiser acompanhar a série de entrevistas que eu estou publicando com entidades que acompanham o processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Muito boas, viu, Bruna? Muito obrigada. Muito legal mesmo. É interessante trazer o que a ideia aqui é trazer o ponto de vista das diferentes representações sociais a respeito do debate. De pessoas que não têm espaço, geralmente, não vê as suas opiniões em outros lugares. Exato, exato. A gente tem muito do que o poder público está promovendo, produzindo, e é natural dar esse espaço porque é o responsável pela política pública, mas quem participa e quem mobiliza, de fato, a sociedade a participar são esses grupos organizados de alguma maneira. Então, a ideia de trazer essas visões aí com tal que essas pessoas pensam é interessante nesse sentido, porque estão lá dialogando com a Prefeitura em nome da sociedade para tentar colocar ali alguma pauta que entendam ser de interesse coletivo. E conversei essa semana com a representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Jussara Calil Pires, e o que ela traz, assim, diferentes conteúdos, assim, de forma muito interessante, é que eles têm como uma prioridade, duas ela aponta, né, e que isso foi já informado à Prefeitura. Uma é aproveitar a infraestrutura já existente da cidade, então, que o planejamento urbano, ele priorize o desenvolvimento de regiões que já são atendidas por infraestrutura, já comentamos aqui, abastecimento de água, tratamento de esgoto, ruas, rede elétrica, isso é infraestrutura instalada, então, que você vá, se você vá priorizar áreas para novas construções, que sejam lugares em que isso já é atendido. E não, e aí ela até usa um termo, né, pega emprestado, né, porque não existe dentro da cidade, mas ela fala que se evite avançar da fronteira urbana para a rural. Por quê? Porque a zona rural, ela é, ela tem outra característica, não é para você construir lá para muitas pessoas, não tem esse atendimento, não tem condição de atender esses serviços e essas necessidades básicas para um número muito grande de pessoas, então, que se priorize isso onde já existe e na zona urbana. E, desculpa, e também ela fala sobre priorizar a habitação social, de interesse social, é um termo utilizado para habitação para pessoas destinadas a populações de baixa renda, que como costuma acontecer, como costuma ser, são geralmente essas pessoas atendidas por algum programa governamental, são levadas a regiões afastadas, a condomínios criados propriamente para essa finalidade. A periferias, né? A periferia, mas que geralmente já não são atendidas por essa, justamente por essa infraestrutura existente na cidade já consolidada. Então, tem essa ideia de, a proposta dela é que o governo municipal entenda que onde já existe, e aí ela até fala dessas pré-existências, onde já existe alguma ocupação, que já está instalada, que por vezes não é nem regularizada, mas que já existe há muito tempo. Tem condição de permanência? Tem condição de trabalhar a regularização fundiária para que aquelas pessoas permaneçam onde estão? Então, que também isso seja considerado uma prioridade do governo na revisão do plano diretor? Tem muita área, sim, né? Tem muitas áreas, por exemplo, quilombolas, que foram lugares de quilombo e que são historicamente pertencentes a grupos sociais que estão ali há quase centenas de anos, né? E que geralmente terminam sendo áreas muito privilegiadas, urbanas, onde a especulação imobiliária, o olho grande, é gigante. Então, sempre há uma disputa ali meio injusta entre o poder que há de quem tem recurso, de quem tem dinheiro, de quem tem possibilidade, e daquelas pessoas que estão geralmente em situação de vulnerabilidade social e que precisam nessa hora desse olhar da prefeitura de dizer assim, não, opa, peraí, aqui não é só uma questão de uso campeão, um recurso jurídico, é uma questão também de... De um respeito a essa ancestralidade, a história já constituída. E que precisa estar também nessa visão de um plano diretor, né? Sem dúvida. E ela traz até como exemplo, ela cita o centro de Porto Alegre e aí ela fala do bairro centro, mas existe também, a gente tem aquela ideia de um centro expandido e o quarto distrito tem muito disso, que são construções abandonadas ou desocupadas há muito tempo e que aí são ocupadas por pessoas em busca de moradia e que aquela situação, por mais que não seja ideal, não tenha estrutura adequada, às vezes não tem nem requisitos de segurança básico, mas as pessoas estão ali instaladas há tempos, é uma... o que caberia ao poder público é reconhecer isso e entender, bom, o que que vale mais a pena, não só em termos financeiros, né, de custo, porque sim, tem um custo envolvido, mas também em termos sociais. Eu retiro todas essas famílias daqui, levo para um bairro distante, construo um prédio novo e levo elas para lá, e aí mantenho esse prédio aqui desocupado como estava, ou então eu entendo essa pré-existência, adapto as condições de infraestrutura para a moradia, faz alguma forma de parceria com essas pessoas que muitas vezes não é nem por não terem condições de pagar, em muitos casos se paga, seja compra em algum lugar que é irregular, mas que a pessoa nem sabe que era irregular e vai lá e compra, porque alguém vendeu e a gente chama essa pessoa de grilê, mas também porque as pessoas, às vezes, ela está ali ocupando e ela paga um aluguel, ou ela paga uma contribuição para ter acesso a algum serviço básico e que ela quer poder permanecer, mas que a renda dela não seria suficiente para comprar um imóvel naquele lugar, porque morar no centro, não estou falando de Porto Alegre, estou falando de qualquer cidade, cidades grandes, morar nos centros das cidades é mais caro, por quê? Porque você tem ali muito acesso a serviço, seja aqueles que o poder público oferece ou mesmo empregos. Então, a pessoa tem um emprego próximo, ela não precisa pegar ônibus, ou ela pega um ônibus só e não precisa passar uma hora e meia se deslocando, então, morar em regiões já abastecidas por infraestrutura e com ofertas de emprego é mais caro. Como é que, então, o poder público pode auxiliar para que essas pessoas que mais precisam, porque têm baixa renda e porque precisam dos empregos, estejam próximos deles? Obrigado. 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 Obrigado.